Isso é uma bomba, o Maduro vai cair e o Lula tem que cair junto, porque não é possível o Brasil continuar como está. Eu não sei se você ficou sabendo, mas houve um voto onde todos os países da América, a América, votaram juntos, votaram para mostrar que Maduro é um bosta, votaram para mostrar que Gonzalez ganhou as eleições, votaram para mostrar que o Maduro precisa cair, só que teve um país que para votar ele pediu que tirassem algumas coisas, esse país é o Brasil, e você não acredita o que o Brasil pediu para que fosse tirado, você não acredita o que o Lula tirou para que ele pudesse votar e aí ser unânime para a derrota do Maduro, para que o Maduro caia, para que a oposição consiga vencer. E mostrar para você as manifestações, coisas incríveis que você nem, cara, não nem imagina o quão grande foi. Então meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos, esse Lula precisa cair. Não é somente o Maduro, não. Lula também precisa ir. Se você acha que Lula deveria cair junto com o Maduro, vai no comentário e coloca eu. Eu quero ver aí quem gostaria que o Lula caísse. Porque o Lula, ele pede novas eleições na Venezuela. Na Venezuela, a Corina Machado, seu opositor, o opositor do Maduro, o Gonzalez, ganhou por mais de 30 pontos, o Lula supostamente ganhou por um ponto percentual. Porra, Lula, se na Venezuela ganhou por mais de 30, você quer novas eleições, por que que você não faz novas eleições no Brasil, que a diferença foi um ponto e pouco? Seria justo, né? Já que você quer eleição na Venezuela, por que não eleição no Brasil? Ele ganhou por 30 pontos, você ganhou por um, Lula. Então vamos fazer uma nova eleição no Brasil também? Então não pode falar besteira, né? Essa é a grande realidade. Vamos entrar direto no assunto aqui. Você vai ver a frustração do que é ser brasileiro. A vergonha que a gente passa com o cachaça no poder. Olha só isso aqui, pessoal. Deixa eu ligar aqui pra você ver. Olha só isso aqui. Vamos lá. Vamos entrar a parte a GRAS de esta noticia. E quero que me prestes atenção a lo que te vou contar, porque a verdade é que chega a irritar. A última hora, aqui nos passeios se produjo uma negociación, Idaña. O governo de Brasil falou com os países que estavam proponendo esta resolução e pediu eliminar o que vamos ver na pantalla agora e que eu te vou ler. É basicamente um párrafo que dizia, no preámbulo da declaração, reconhecendo os informes de violações de direitos humanos, incluídos aqueles da Comissão Interamericana de Direitos Humanos tras as eleições. Ese párrafo, Brasil exigiu sacarlo, porque segundo o governo de Brasil, em palavras do delegado de Brasil ante a OEA, pongan atenção, Brasil não está de acordo com os informes que a evacuada a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o regime de Nicolás Maduro. Particularmente não está de acordo com aqueles informes em que ele disse que o regime ha incurrido em terrorismo de Estado, que é uma tipificação de violação dos direitos humanos. E que como não está de acordo com esses informes do único circuito internacional de justiça que há nas Américas para o resguardo dos direitos humanos, isso é o grave, se não eliminavam essa parte, não o iam votar a favor, Idaña. Pessoal, eu não sei se você entende o espanhol, não sei se você está conseguindo ler, porque às vezes você assiste com o celular. Então responde para mim, você gostaria que esses vídeos em espanhol eu traduzisse para você para te ajudar? Então vamos lá, o que ele está dizendo é o seguinte, o Brasil, claro, o Lula, esse cachaceiro, ele foi, antes de votar, ele pediu para que fosse tirado, removido, as ações, os crimes de direitos humanos que há na Venezuela. Ou seja, o Brasil falou o seguinte, nós, Brasil, só iremos assinar esse documento se vocês tirarem esse parágrafo que diz que está tendo violações dos direitos humanos na Venezuela. O Lula, nós mostramos o vídeo ontem para você, ele disse que na Venezuela não é uma ditadura, então a Venezuela não é uma ditadura, existem os seus problemas, mas não é uma ditadura. E agora o Lula diz que não existe nada que seja contra os direitos humanos lá, não existe crime. Lula, cara, aonde está esse cachaça? Como é que ele pode nos envergonhar de tanta forma? Lula, como que não há? Como que não há? Mais de 26 pessoas já morreram, foram assassinadas. Mais de 2 mil pessoas presas. Opositores políticos todos sendo presos. A Corina Machado jurada de morte. Edmundo Gonçalves jurado de morte. Pessoas estão sendo censuradas, torturadas, presas. Pessoas, não somente as pessoas que estão de oposição ou não, até mesmo as pessoas que trabalham para a ONU, estão sendo presas. Próprio diretor da ONU dizendo que sim, há inflações sérias contra os direitos humanos. Como que o Lula nos faz passar tanta vergonha? E a mídia dizia que o Lula, ele ia ser o amor. Olha aí o amor. Olha aí o amor. Muito triste. Mas eu vou traduzir para você. Foi isso que ele falou. Ele falou que dá muita indignidade ver o Brasil falando isso. E tem toda a razão. O que pediu o Brasil. E por isso, a última hora, se cambia esta versão e se elimina esse aspecto de esta declaração. O que, por certo, ha generado muchísimo malestar em delegaciones de países sudamericanos que, junto a Estados Unidos, estavam proponendo esta resolução. Então, ele disse que esse parágrafo foi removido, o que trouxe muito desgosto a vários países da América, incluindo os Estados Unidos. O Brasil nunca esteve tão errado. Lula precisa cair urgentemente. É uma urgência que Lula deixe a presidência. É uma urgência. Porque ele está destruindo a democracia. Ele está destruindo a diplomacia brasileira. É uma resolução que, ao fim, marcou uma voz unânime da OEA sobre a Venezuela. Que pide resguardar os direitos humanos. Que pide resguardar os votos e someter-los a uma auditoria internacional. Mas que nos dá esta mancha negra de que não se reconheça a Corte Interamericana de Dereitos Humanos como um ator relevante de parte do Brasil para poder falar sobre o regime. E aqui ele disse que nos deixou uma mancha negra. Essa atitude do Brasil nos deixou uma mancha negra. Uma coisa, assim, absurda do absurda. A filha do presidente da Venezuela... Lembra, quando eu falo de presidente da Venezuela, eu me refiro ao que ganhou as eleições, que é o Gonzales, Edmundo Gonzales. Maduro nunca foi presidente. Maduro é um traficante de droga. Ele é o chefe do crime organizado. É isso que vocês têm que entender. O presidente ganhou agora. O amigo ali, a transferência de votos da Corina Machado, ele, Gonzales, é o presidente. A filha dele falou hoje, olha só, como que está a Espanha. Primeiro deixa eu mostrar pra você como que está a Espanha, né? Só pra você ver. Olha como estava a manifestação na Espanha, pessoal. Eu acho que isso aqui é a Espanha. Olha isso. Olha esses protestos. Olha isso aqui. À noite. Rodou à noite. Olha isso. Não sei se tem música. Olha que coisa linda, pessoal. Olha a manifestação na Espanha, hein? Isso é na Espanha. Na Espanha. Vou mostrar mais pra você. Agora, vamos lá na Espanha, a filha dele. Boa tarde, Nadir. Que alegria de você saber que nesta oportunidade eu trago um mensagem de meu padre, nosso presidente eleito, Edmundo González. Ela diz muito, é um prazer estar aqui. Nesse momento eu trago uma mensagem do meu pai, o presidente eleito Edmundo González. E as pessoas ficam felizes. Olá, venezolanas e venezolanos, espanhóis e todos os presentes. Aprovecho a presença de minha filha Carolina entre vocês para deixar-lhes umas palavras de primeira mão. Então, está falando na terceira pessoa porque ela está lendo uma carta do presidente da Venezuela. Eu apresento a minha filha Carolina para falar com vocês em nome da Venezuela. Desde a Venezuela, muito emocionado, agradecemos o apoio e as manifestações que temos recebido esse amor pelo todo mundo. Essas manifestações nos dão força para continuarmos lutando para que respeitem o resultado. todos os venezolanos, expressadas no passado 28 de julho. O resultado do dia 28 de julho. Um momento completo que devemos enfrentar todos unidos. O regime quer ignorar o deseo maioritário dos venezolanos. Nós precisamos enfrentar esse regime unidos. Mesma coisa, precisamos enfrentar a Xandoca unidos. O regime, em vez de preparar-se democraticamente para uma transição em paz, ha decidido perseguir, apressar e assassinar... O Maduro, ao invés de decidir ou concordar e fazer uma transição em paz, ele decidiu atacar, censurar, perseguir, assassinar, matar. É o que ele vem fazendo. Patriotas, o único que têm feito é exigir que se respeite a voluntária maioritária. A única coisa que essas pessoas têm feito é pedir para que respeite o resultado das eleições. Mas me comprometo a seguir luchando por fazer que a decisão que tomamos, a grande maioria dos venezolanos, se respeite. E eu vou continuar lutando pela decisão da maioria do povo venezuelano. Temos os votos, temos as atas e temos o apoio da comunidade internacional. Temos os votos, temos as atas e temos o apoio da comunidade internacional. Menos o Lula, aquele vagabundo. E, sobretudo, nós temos um plano para fazer isso. Temos a vontade de fazer que a paz e o respeito reine para todos. Temos também a vontade de fazer e trazer a paz e o respeito para todos. Sei que a reconciliação de todos os venezolanos é fundamental para lograr que o nosso país seja novamente um país de progresso e bem-estar. Sei que a união de todo o povo venezuelano é imprescindível para que a gente haja um país próspero. Meu coração, Trabalharemos incansávelmente para que vocês vejam que a Venezuela volta a ser um país dos seus sonhos, um país que você gostaria de estar. Essa é uma motivação extraordinária neste momento da minha vida. Isso é um motivo extraordinário da minha vida. Ver-los unidos com seus familiares em um abraço grande e profundo. Quero ver unidos os seus familiares. Lembrando a você, pessoal, que são oito milhões de pessoas, oito milhões de venezuelanos que estão fugidos da Venezuela. Esses venezuelanos deixaram seus familiares, sua mãe, seu pai, seu filho, seu tio, seu cunhado. As pessoas foram deixando para trás. Então, são separados. Eles não podem voltar. Então, uma abertura da Venezuela, uma democracia na Venezuela, traria todas essas pessoas de volta. Fica o reencuentro de todos os venezolanos. Assim como diariamente sonho em abraçar a minha filha. Aí ele fala, como eu também sonho um dia de abraçar a minha filha. Aí ela chorou, não aguentou, porque realmente ela deve estar sentindo muita pressão, porque o pai dela pode morrer a qualquer momento. O pai dela pode ser assassinado a qualquer momento. O pai dela está numa guerra, literalmente. Eu sonho em abraçar a minha filha e as minhas netas. E a minha neta. E sentir que a luta valeu a pena. E sentir que a luta valeu a pena. Deus nos bendiga a todos e Deus te bendiga, filha. Deus bendiza a todos e Deus bendiga a minha filha. Cara, emocionante, né? Sensacional. É uma coisa assim... Que monstro esse Lula. Porque o Maduro é tão monstro como o Lula. Porque o Lula é cúmplice disso. O Lula pediu para tirar do acordo que o Maduro está infligindo as leis dos direitos humanos. O Lula pediu para fazer isso. Ele é cúmplice. Ele é cúmplice do ditador. É que eu falo para você. Um dia o Lula solta a mão do Maduro. O outro dia ele segura a mão da Globo. É exatamente o que eu tenho falado para você. É uma jogada do Lula. Um teatro das tesouras. Para debaixo da... Dizer que está assaltando a mão do Maduro. Dizer que está em guerra com o Maduro. Dizer que está em guerra com o Ortega. Mas ele é um apaixonado pela ditadura. Ele é um apaixonado pelo mal. Então por debaixo dos panos ele fica abraçando os comunistas. Os ditadores. É uma coisa inacreditável. Olha só isso aqui na Colômbia. Eu gostaria, como um colombiano, pedir desculpa ao povo venezuelano que esse presidente de bosta dele, o Pietro, venha aqui pedir novas eleições, exatamente como o Lula, né? Desde aqui ele vamos a gritar a Petro, em uma só voz. Não seja conchudo, Petro! Ele ganhou as eleições de Colômbia por apenas 3 pontos. O mundo ganhou por mais de 30 pontos. Se ele tem tantas ganas de repetir as eleições de Venezuela, então é que as repetimos em Colômbia! Bom, ele falou a mesma coisa que eu venho falando pra vocês. Na Venezuela, o Corina Machado com o Gonzalez ganhou com uma vantagem de mais de 30 pontos. E o imbecil do Lula, o imbecil do Petro, eles querem uma nova eleição na Venezuela. Só que a eleição na Colômbia ele ganhou por 3 pontos. A eleição do Brasil foi por 1 ponto. Então, peraí. Então vamos fazer eleição nova também no Brasil e na Colômbia? Aí eles não querem. Esse que é o problema, né? Os palpiteiros. Olha só o presidente Donald Trump. Ele trouxe um latino, né? Um filho de cubano, neto de cubano, para falar, para que os Estados Unidos não caia na mesma armadilha. Isso é importante. Olha só isso aqui. Todos os latinos-americanos, graças por vir aqui e suportar o presidente Trump. É importante que entendamos que o que aconteceu em nossos países na América Latina pode acontecer aqui. Como mencionou... Então, é que é importante que a gente entenda o que passou na Cuba, o que está passando na Venezuela. Pode acontecer aqui nos Estados Unidos também. Está acontecendo no Brasil também. Meu avô saiu de Cuba com quase nada de dinheiro, saiu fugido do comunismo, foi para a Venezuela. Chegando em Venezuela, com um pouquinho de dinheiro e quase nada, trabalhou muito, deu muito duro, começou a crescer, crescer e virou médico. E a meus dois tios. Quando Chávez fez o atentado... Então, lá, na Venezuela, ele teve a mãe desse rapaz e os dois tios. Perdão, o golpe de Estado. E depois, corrigiu por presidente, meu avô tratou de advirtir a todo mundo... Quando Chávez deu o golpe de Estado, quando Chávez tentou ir para presidente, o meu avô tentou falar para todo mundo que eu vi isso lá em Cuba. E isso não pode acontecer, porque vai virar Cuba. E muitos não acreditaram nele. Isso era exatamente como Cuba. Ninguém lhe fez caso. Ninguém o acreditou. Exatamente como a gente falou no Brasil. A gente fala isso com o Brasil, a gente fala com o povo brasileiro, e muitas pessoas não acreditam. Ah, o Brasil vai virar um comunismo, o Brasil vai virar socialismo. Ah, isso nunca vai acontecer. Não, esquece, é coisa de maluco. Assim se falava em Cuba, assim se falava na Venezuela, assim se falava na Nicarágua, assim se falava na Argentina. Argentina, o país mais rico do mundo, Argentina, o país número um do mundo. Quem é que é pensar que um dia a Argentina seria um país totalmente destruído? Ninguém. Então, são essas coisas que acontecem. Vamos lá. Chávez entrou. E 20 anos depois, aqui estamos. Chávez entrou. E 20 anos depois, aqui estamos. Têm que recordar que se passou em algum lugar, pode passar aqui também. Não creem que porque Estados Unidos... Não, entendo uma coisa. Se passou em algum lugar, pode passar aqui também. Só porque os Estados Unidos são poderosos, ricos, não quero dizer que os Estados Unidos possam virar uma Venezuela. Olha o que Kamala Harris está falando. Uma proposta totalmente comunista na economia. Quer dizer, para a gente conseguir fazer com que não caiamos no comunismo, é muito simples. Trump é a melhor opção. Vamos escolher o Trump. Sem dúvida nenhuma, o presidente Donald Trump está aí, nós estamos em batalha. Eu vou começar a fazer o meu vídeo Conexão América. Vou tentar fazer todos os dias, nem que seja um vídeo curto. Vai ser vídeo mesmo, sei lá, de 10 minutos, 8 minutos. Mas todos os dias que entrando, botaram um vídeo falando sobre os Estados Unidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Como é que está a corrida eleitoral? Como é que estão as eleições? Como é que estão as coisas? Como é que está o Trump vai ou não vai ser preso? Tudo isso eu acho que eu preciso voltar a falar com você, para que você entenda, porque nós temos que nos unir nessa batalha. Nós temos que nos unir contra o comunismo. Nós temos que ser anticomunistas, antissocialistas, antipetistas. E nós temos que entender que falar de Venezuela é falar de Brasil. Vamos falar mais de Venezuela, porque a Xandoca está cada vez mais madura. Então é importante que a gente assista a isso, tá bom? Deus abençoe a todos, te vejo daqui a pouquinho no nosso outro vídeo. Vou tentar talvez fazer Conexão América hoje, mais tarde. Mas às 15 horas, lá no nosso outro canal. O nosso outro canal, pessoal, é esse nome aqui. Deixa eu botar o nome aqui para você ver. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Olha aqui embaixo, pessoal. Está vendo aqui embaixo? Ali, ó. Fábio Tom é o meu nome. E ali, ó. Canais Vida Gringa, esse aqui. E Fábio Tom. Entra naquele canal ali, se inscreva. E às 15 horas, estaremos juntos para a gente bater um papo. Tchau, tchau. Te vejo depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.